Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os critérios de encaminhamento para consultas oftalmológicas. São necessários elegermos alguns critérios, até porque não há uma oferta de serviço de oftalmologia assim tão abundante, então é preciso selecionar. Então, um dos primeiros critérios é ter noções básicas da anatomia e fisiologia do globo ocular. Para compreendermos como funciona o globo ocular, reconhecermos a clareza e o funcionamento do olho, todas as suas partes tão importantes e interligadas. Sabemos que essa é uma verdadeira máquina fotográfica, que desde a penetração da luz até a retina, para devolver a imagem que você vai formar do meio ambiente. Os 85% da sua comunicação, então 85% se faz através dessa máquina. Então, reconhecermos todos os seus aspectos. Nós vamos já ver outra posição do olho, mas de imediato a gente chama muito a atenção para a pupila e para a ilis, íris. Então, vamos ver a parte. Essa parte de frente do olho, para nós observarmos atentamente, a centralização da pupila, o aspecto da pupila. Da íris, que é conhecida a menina dos olhos, que uns são azuis, outros marrons, pretos, parte do olho. Importante. Reconhecermos também o aspecto da conjuntiva taçal superior, que lá em tracoma, a gente já percebe sempre isso muito inchado, que é para a gente também buscar a reversão de pálpebra, se for uma região idêmica do tracoma. Aqui na esclera, onde a gente já falou da hipovitaminose, você vai poder perceber manchas aí nessa parte da esclera. Então, ela tem que estar sempre com uma característica boa, esbranquiçada, mas se ela não está, alguma normalidade. Nós vemos da hipovitaminose, ou então vermelhos. E assim também, os cílios, queda de cílios, tanto por tracoma, ou por rancenias, por muitas complicações. Próximo. Aqui nós vamos trabalhar com a escala optométrica de Snellen. Uma homenagem ao oftalmologista holandês, Herman Snellen, que desenvolveu desde 1862. É uma forma tão comum de qualificar a acuidade visual em programa de saúde ocular. É uma escala de letras, números que diminuem progressivamente de tamanho, posicionada a cinco metros de distância da cadeira onde fica o aluno para a parede colocada à escala. é um método muito fácil, econômico, e aplicável em crianças a partir de três anos de idade. É de grande valia no rastreamento precoce dos problemas oculares, da triagem ao oftalmologista. Próximo. Só mostrando aqui, volta um pouquinho. Então, a gente vê essa escala aí, mostrando aí o número de colunas, de optotipos, que nós chamamos, e as letras de uma forma geral, alfabetos, do alfabeto. Vamos. Aqui, há dois tipos. A tradicional, com letras, que nós acabamos de ver. A utilizada para pessoas analfabetas, tipo essa aqui, que se constitui da letra E. A letra E, com variação de rotação, como as pernas da letra E para cima ou para a lateral ou para baixo, vai ser a referência. E que vale a pena lembrar que a escala de Snellen não substitui o exame oftalmológico. Ela facilita a triagem para que a gente organize o encaminhamento dos alunos. Próximo. Pode ser feita também com figuras usadas, principalmente, para crianças que não conseguem diferenciar letra, ou seja, ainda estão na fase de alfabetização. Então, figurinhas semelhantes são cortadas e a criança vai mostrando conforme a escala. Próximo. Então, quais são esses encaminhamentos? Deve-se verificar ainda se as linhas de optotipos correspondem a 0,8 a 1, se estão situadas a nível dos olhos do examinado. Então, para trabalharmos essa triagem, você vai precisar de um kit básico, simples, que nós vamos especificar. Tem uma lista detalhando, mas eu vou começar a falar um pouco sobre ele. Você adquire logo, faz o seu kit com um barbante, um cadastro, cinco metros, bem medidos, para a distância da cadeira. A perna traseira da cadeira será posta, a ponta do cordão, para a escala que está na parede. E, ideal, selecionar os alunos daquele momento da triagem, ideal na mesma faixa etária. Por quê? Para evitar que você fique descendo e subindo, esfregando a escala da parede, porque ela deverá ser colocada na parede, na altura dos olhos da criança, que vai ser testada, e aqui a medida que está 0,8, entre 0,8 a 1 da escala. Então, você pode muito bem pedir à criança que segure esse cordãozinho aqui a altura dos olhos dela e levar o cordão até a parede na altura do 0,8 para ficar a escala ideal, na altura ideal. Ter um pincel atômico para marcar a perna traseira da cadeira onde você vai sentar o aluno. Por quê? Porque de vez em quando precisa olhar, porque todo aluno quando chega para sentar, vai sentando e empurrando a cadeira. E isso vai alterar no resultado do teste. Aí você marca, de vez em quando, olha para a perna da cadeira, saber se a cadeira já está localizada naquela mesma posição que você deixou. Vocês vão receber também na sua pasta que eu vou disponibilizar todo o material. Esse é para facilitar o aluno pegar direitinho no E e à medida que você for mostrar o optotipo aqui no momento do teste, ele vai dizer para que posição está as pernas do E. Se é para cima, se é para o lado, evitar que ele diga e direita, esquerda, porque alguns têm problemas de direita e de esquerda, mas seja ele mesmo virar o E para cima, para esquerda, para direita, desculpe, para direita e para baixo. e você vai utilizar um lápis preto, o fundo do lápis preto, nunca à frente, porque criança observa até ponta-romba e diz, aquele lápis está feio, então não desviar a atenção do teste. Mas você vai usar um lápis preto para apontar os optotipos embaixo de cada optotipo. Não botar em cima para não confundir as pernas que você precisa que ele refira da letra, mas embaixo de cada letra e deve ir mostrando sequenciadamente os optotipos e, se perceber, pode até mudar de coluna rápido de fila, se perceber que ele está enxergando bem, então você adiantar não ler todos, mas, enfim, porque com base nesse resultado de contagem aqui, é que você vai escrever na planilha de registro o resultado da sua triagem. Aí é outro material do seu kit que você precisa ter, né? a ficha para registro dos dados e, depois, outro que nós temos uma ficha para você fazer o exercício de fixação com os exemplos de alunos com essas circunstâncias aqui, certo? E aqui também você vai disponibilizar, que é um trabalho interministerial, Ministério da Educação com o da Saúde, o projeto Olhar Brasil, e você vai ter a escala de Snelli com o oclusor, que é o tapa-olho e o manual bem mais completo com todas as técnicas, certo? Próximo. Então, está aqui o kit descrito. Você precisa de quê? Da tabela de Snelli, o oclusor, que eu acabei de falar, o lápis preto, barbante, o cordão de cinco metros, sala com boa iluminação, ficha para anotação do teste, ficha de encaminhamento, a cadeira, porque não vai fazer teste com o menino em pé, pincel atômico para marcar as pernas, uma letra E, um cartulinho. Próximo. aqui tem uma sugestão de modelo de registro do resultado no próprio manual, mas eu acho melhor essa forma desse formulário que eu estou disponibilizando para vocês. É mais distribuído, melhor. Então, que critérios você vai começar a selecionar? O primeiro, ao usar a escala de Snellen, ao usar a escala de Snellen, por quê? Porque você usa a escala de Snellen e você vai observar sinais e sintomas. Vamos agora, ao usar a escala de Snellen, quando o aluno apresentar uma visão igual ou inferior a 0,8, a gente mostrou que essa escala ela vai, o tamanho das letrinhas vão diminuindo, mas a numeração ao lado vai aumentando. Aqui está, em 0,1, 0,15 e tal, até chegar 1,0. Então, quando o aluno apresentar uma visão igual, quer dizer, leu até aqui, no 0,8, em ambos os olhos, com ou sem sinais e sintomas, é um motivo de encaminhamento. porque passou daqui, já está limpo. Então, a escala de Snellen realmente é uma técnica simples e que é importante reconhecermos. Há 12 colunas, por isso que essa numeração aqui, mas a numeração que nós vamos usar para registro é essa numeração aqui, onde isso aqui é considerado normal, está vendo? E dali, maior número é menorzinho, ela é inversamente proporcional. As letras grandes estão lá em cima e as menores embaixo. mas a numeração menor está em cima e vai crescendo para baixo. Aí é tanto quando a gente diz um encaminhamento menor, menor significa menor do que 0,8. Se aqui é 0,8, menor é o quê? 0,7, 0,5, 0,6, 0,1. Então, encaminhar os menores ou iguais a 0,8 na escala de Snellen. Alguns consideram até 0,7 para repetir, fazer uma seleção ainda maior, mais criteriosa com 0,7. Mas, há anos que a gente vem trabalhando outros materiais que a gente já trabalhava junto com o MEC, é D de 0,8, tá? Menor igual a 0,8 na escala. Vale a pena lembrar que o óculos causou. Crianças menores, elas podem realmente, nós sabemos que tem que começar a fazer o teste pelo olho direito, portanto, tapar o olho esquerdo. Aí, ai meu Deus, eu não lembro se eu devo começar pelo esquerdo ou pelo direito. Por que que a sua ficha deve estar bem aqui na frente, logo com o nome do aluno que você está testando? porque a primeira anotação ali é olho direito. Então, não tem como eu errar que eu vou testar primeiro o olho direito, portanto, tenho que tapar o olho esquerdo. As crianças menores, às vezes, ficam tirando na hora do teste. É sempre bom, se você puder contar com uma pessoa de apoio para ajudar aqui atrás da criança segurar o óculos ou sempre é bom um óculos mais durinho, às vezes, até eu ponho outra cartulina para endurecer para não precisar apertar o olho, não apertar, porque quando tirar, o reflexo incomoda e pode alterar o resultado. Então, é colocar suave o tapa-olho aqui no olho esquerdo enquanto testa o direito. Anota o resultado da verificação. Sempre colocando o lápis, fundo do lápis, abaixo de cada optótipo. Se você vai verificar assim, menino, chegou, você está aqui todo o tempo olhando, ele está lá mostrando a posiçãozinha direito, aí ele aqui errou, virou essas perninhas para o outro lado. Você não demonstra que ele errou, mas você pode fazer o quê? Repetir. Pode ter sido uma falta de concentração. Então, você volta e vê. muitos passam para que você conte que registro você vai dar. Sabe que número ele só leu até aqui? 0,7. Ele ter lido pelo menos a metade para que você registre isso aqui. Porque quando você veio fazendo, ele leu tudo isso, você tem que registrar sempre essa linha anterior, que ele leu tudo. Agora, se ele só leu aqui a metade, você pode considerar ainda essa daqui, pelo menos a metade dos optotipos, para você botar o 0,7 no olho direito. Então, anota. Terminou o olho direito, anotações, isso você logo, ao chegar, já deve ter abordado o aluno sobre queixas, os professores devem ter já selecionado os primeiros alunos para virem para as primeiras triagens, porque esses professores também devem ser informados de medidas, sinais e sintomas que eles podem observar em sala de aula e ajudarão muito para encaminhar já aqueles que têm mais problemas, como lacrimejamento, piscar os olhos, inclinar a cabeça, referir sempre dores de cabeça, pressionar os olhos para enxergar o dever na lousa, coisas mínimas assim, o professor já pode ajudar. Próximo. Aí aqui nós temos esse momento. se você agora ao usar a escala de Snelli para encaminhar, quando o aluno apresentar visão igual ou inferior ao 08, já sabe que são aquelas numerações para cima, em ambos os olhos com ou sem sinais. Se eu estou só na escala, eu quero saber no momento da escala de o que resultado lá na escala. Aquele. Agora, depois, eu observo. Teve sinal? O menino passou, leu tudo. Leu todos os optotipos. Agora, eu vou ver que são as etapas seguintes. Com sinais ou sem sinais e sintomas. O que ele refere? Sintomas é o que o aluno refere. Ah, sinto dor de cabeça, tontura, náuseas. Tem alunos que vomitam em sala de aula, sentem náuseas. Próximo. Quando apresentar o aluno uma visão igual a um, onde é o um, lá embaixo, da beleza, considerado normal, com a presença de sinais e sintomas e os sintomas oftalmológicos. É um critério para encaminhar. O menino na escala está legal, leu tudo, mas tem sinais de sintomas. Ele lacrimeja, ele piscou, ele inclina a cabecinha e assim. Próximo. Ah, volta um pouquinho, aqui é que eu chamo atenção, para na hora disso aqui, está normal. Na escala, ele pode ter tracoma, sim, não alterar a cuidade visual, mas o tracoma incomoda com a sensação de areia por baixo da conjuntiva taçal superior, lacrimeja, logo são, esses folículos são pontinhos de pus, se incomoda a criança. E também até a medicação que às vezes está usando, mas ficar atento para esse momento de regiões endêmicas para tracoma. Próximo. Uma outra coisa que a gente vem vendo nesses últimos tempos também, primeiro destacar aqui, quais esses sinais e sintomas que nós devemos ficar atentos esperando. O lacrimejamento, a inclinação persistente da cabeça, por que que ele inclina para aproximar o melhor olho. Estrabismo, cefaleia, testa franzida ou olhos semicerrados, entre outros. Eu chamo a atenção assim, que essa dor de cabeça ou cansaço ou a leitura, fadiga, pode ser sinal de síndrome de Irling. exames oftalmológicos convencionais não identificam. Quantas crianças voltam e dizem não, visualização toda, cuidado visual boa, não identificam os portadores da doença. E os sintomas costumam ser confundidos de outros males como déficit de atenção ou capacidade intelectual limitada. Então, essa síndrome de Irling, que recebe o sobrenome da doutora Irling, é uma psicóloga americana que descobriu e estudou o assunto, provoca um desajuste no processamento visual, afetando o desempenho à leitura, podendo interferir também em outras atividades visuais como percepção de profundidade e capacidade de seguir objetos em movimento. Os sintomas se agravam se a pessoa estiver sob iluminação branca e luminescente. Aqui eu destaco só um pouquinho que essa síndrome de Irling, ela é trabalhada por alguns profissionais lá em Belo Horizonte, onde, aqui no Ceará, nós somos poucos, se screen para selecionar esses alunos que já foram para oftalmologista e de rotina, alguns oftalmologistas se atentam para a síndrome de Irling e encaminham para alguns T.O., alguns profissionais que são treinados para fazer esse acompanhamento. Então, os sintomas dessa síndrome, segundo o médico Dr. Arthur, de Curitiba, cerca de 12 a 14% da população geral são afetadas pela síndrome de Irling e seus portadores costumam apresentar fadiga, cansaço, desconforto e odores de cabeça à leitura, uso de computador, práticas de atividades que exijam coordenação motora. Esses são os sintomas de alteração da percepção visual causada por um desequilíbrio de capacidade de adaptação à luz. Então, a luminosidade incomoda com a síndrome. Próximo. O estrabismo, eu considero um dos critérios prioritários para encaminhar mais precocemente para o oftalmologista. por isso que eu digo que é bom que a gente diga para o professor que, olhando para o aluno, identifique se o aluno é extrápico, porque já é um aluno que deve vir para a triagem o mais cedo possível. Próximo. também um outro critério é quando o aluno apresenta anormalidades externas dos olhos. O professor olha para lá e olha. Por exemplo, um aluno desse aqui, nós estamos olhando, você apercebe catarata, eu não mostrei a opacificação, edema, os olhos deles estão inchados, os cílios, menos cílios, pitose palpebral. Criança precisa ser encaminhada que tenha problema de pitose palpebral, a quedazinha da da palpebra. Próximo. Um outro critério, quando você está metindo a cuidado visual, o aluno só enxergou bem aqui um olho, 0,4, olho direito, aí você anotou na tabela oito direito e no olho esquerdo ele veio enxergar a segunda coluna. É um critério de encaminhamento. Quando realmente ele apresenta uma diferença de visão entre os dois olhos de duas linhas ou mais, se um olho enxerga aqui e o outro bem lá embaixo ou, por exemplo, aqui, 0,8 aqui e o outro no 1,0 aqui embaixo, então a diferença entre duas linhas de um olho para o outro já é motivo de encaminhamento. Próximo. Quando a criança já usa óculos para ver de longe a cuidado visual, deve ser medida com os óculos. Então, o tapa-olho deve ser colocado em cima dos óculos. Tá certo? Do mesmo jeito, iniciar com testando o olho direito e o tapa-olho em cima dos óculos e depois inverte para o olho. Tapa-olho direito. Aí, na hora da anotação aqui na ficha, dá a cuidado visual do olho direito e olho esquerdo com a abreviatura C barra C, que significa concorreção. Próximo. Então, encerrando aqui, Fernando Pessoa nos fala que o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis como você. Obrigada. Próximo. Federal. Então, obrigado ao Instituto Federal do Ceará por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Coloco-me à disposição na nossa Comissão Estadual de Saúde Ocular. Meu e-mail e o telefone da Secretaria de Saúde do Estado. Obrigada. 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 Obrigada.